E aí, minha gente, tudo em paz? Vocês sabiam que a areia está completando 175 anos? Pois é, foi em maio de 1846 que a areia virou cidade. Sempre muito independente e olhando pra frente, a terra do renomado pintor Pedro Américo e do escritor José Américo de Almeida aboliu a escravidão antes da Leaura e inaugurou o primeiro teatro da Paraíba, o Teatro Minerva. Não dá pra falar de areia sem falar da cana-de-açúcar. E não dá pra falar da capital paraibana da cachaça sem falar da triunfo. O engenho da triunfo recebe calorosamente cerca de 1.500 pessoas por mês. Os turistas podem conferir a fabricação, degustar as cachaças e apreciar a beleza natural da nossa Suíça Paraibana. E além de produzir uma das melhores cachaças do Brasil, a triunfo também está de portas abertas para te receber no Hotel Fazenda Triunfo. Isto é areia, terra de quem faz. Não espero acontecer. Pois é, minha gente. Sejam muito bem-vindos ao Proza Livre número 3. E a gente recebe hoje Lúcio. Lúcio deixa aqui a minha tarefa de apresentá-la muito difícil, porque ela é musicista, cantora, atriz, apresentadora, modelo e por aí vai. A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre tudo isso que ela faz e vamos ver se é possível. Me conta aí, Lú, como é que tu tá, nega? Tudo certo? Fala, Dani. Tudo massa, né? Tudo caminhando nessa pandemia. Tô com saúde, tô aqui falando com você. Tá massa. Massa demais. Vamos falar um pouquinho sobre toda essa tua história, né? Você não é mais nem uma menina, uma criança e tem muita música, tem muita coisa na tua vida. E pra começar, Lú, pra quem não sabe, tu começou a estudar música muito cedo, né? Você começou a estudar violino ali com uns 4 anos, música na família o tempo inteiro lá. Me conta uma coisa. Era desejo dos teus pais que você fosse um musicista e surgiu deles? Como é que é? É, lá na minha casa sempre teve música. Eu não sei se a gente imaginava que ia chegar num ponto que chegou, tal, de alcançar um público grande, de extrapolar as barreiras da Paraíba, assim, vamos falar. Mas a música sempre foi um desejo dos meus pais, assim, pra nossa educação musical, sabe? A educação pessoal mesmo, assim, como pessoa. Eu acho que tava nos planos da gente trazer um instrumento ou canto, alguma coisa que ia ajudar aqui no nosso desenvolvimento mesmo. E só que na minha família tem músico, tem sanfoneiro, tem um monte de músico que o tempo teve. E aí a gente terminou estudando, tal. Eu me formei, aí as minhas irmãs, tu sabe, Lara e Liz, elas fizeram medicina. Mas a gente fez uma história massa, né, na música. Eu acho que a música sempre tem presente mesmo, lá em casa, de todo jeito, de toda forma. Que massa! Tu falou uma coisa, tu falou música como formação de vida. Não só a formação musical, que já é muito bom, né? Mas como a formação de vida ali na tua vida inteira, com essa educação, né? Isso é muito interessante. E assim, talvez alguém tenha te visto em um lugar, em outro lugar, cantando, tocando. Mas você é uma multistrumentista. Isso requer muita dedicação. Conta aí, todos os instrumentos que tu toca. Ah, eu toco alguns, né, Dan? Eu comecei tocando violino, aí toquei piano quando era criança. Dança, até a arpa eu toquei na orquestrinha com Dona Norma, que ela me botou pra tocar. Caraca! É, pra tu ver, viu? Eu toco sanfona, o link, tem uma facilidade com instrumento de corda, assim, boa, cavaquinho, violão. Nos meus shows, geralmente, eu toco uns seis, né? Que é sanfona, baixo, aí piano, violino. É, mas tá bom. Deve ter um quinto aí, alguma percussão, pelo menos. Mas é, o instrumento sempre... É tanto instrumento que tu esquece, né? Pô, cara. Até tarango eu já toquei. Por aí vai. Muito massa, muito massa. E quando a gente olha pra história do forró, a gente geralmente escuta aquela história do puxa o fode, sanfoneiro. A gente tá acostumado com um cara ali durante muito tempo. E a gente vê as mulheres ocupando lugares cada vez mais fortes. A gente tem uma galera chegando aqui em João Pessoa, sanfoneiras fantásticas, se destacando. E você tem um papel muito forte nisso. Você tem um perfil de líder e você é uma mulher que representa muita coisa. Você representa o Nordeste, representa outras mulheres. Me conta aí, Lu. Como é que tu vê esse teu papel como mulher na música e em tudo que você faz? E se tu já encarou algum tipo de preconceito por ser mulher? Eu acho muito importante, assim, né? As mulheres irem desmistificando isso do instrumentista que é, do sexo masculino que toca mais que a menina, né? Eu acho que a gente, por viver numa sociedade ainda muito machista, muito patriarcal, assim, é importante que a gente traga possibilidades de outros instrumentos, como é a sanfona, né? Para uma mulher, que não é um instrumento fácil de tudo, por tudo, assim. Para carregar é pesado. Sim, a gente tem uma estrutura mais frágil, né? Do que os homens. Só que a gente é muito capaz, no âmbito musical, de tocar, de compor. E a gente vem mostrando isso cada vez mais. Eu estava pensando sobre isso, ultimamente, assim. Antigamente, tinha-se muitas aulas de sanfona, né? Para as mulheres, nos internatos, nas escolas. Eu acho que sanfona e piano, né? Era tipo assim, uau, a mulher tocava. Era uma coisa bacana, era uma coisa meio de status também, né? Só estudava quem tinha uma condição. Ah, a mulher, você toca piano, toca parazém, você toca sanfona. E depois teve um hiato aí, né? Que a gente não viu mais. E agora eu vejo as mulheres lindo com toda. Só que eu vejo numa posição diferente. Eu vejo as mulheres numa posição de líderes de banda, né? De realmente estarem à frente dos trabalhos. Não é só para tocar nos lares ou tocar para alguém. Não é isso, né? Então, eu acho que é um outro momento de protagonismo, que é muito importante. E eu fico muito, assim, lisonjeada mesmo, sabe? De fazer parte dessa história, de fazer parte das instrumentistas, da história das sanfoneiras. Que na minha época eu não tive muita referência, infelizmente, aqui na Paraíba. Eu lembro que a minha primeira referência foi Angélica das Bacianas. Eu lembro até hoje do grupo que tinha, né? Eu acho que eu vi no Fenart, tipo, a primeira vez. Eu, caraca, que massa. Que massa a mulher tocando sanfona, assim. Minhas referências sempre... Luiz Gonzaga, Sivuca, legal demais. Mas eu não vi a mulher, assim. E aquilo já começou a despertar em mim o negócio. E quando precisou de sanfona, né? No grupo Clã Brasil, que não tinha... Ah, eu vou tocar. E aí, menei. E aí, eu fico feliz, assim, de ver um mercado novo se abrindo. Tem muita sanfoneira boa. Muita sanfoneira que hoje dá aula. Que tem seus grupos, né? Que é considerada instrumentista. Que tem o seu valor, sua visibilidade. Então, não só as sanfoneiras. Mas eu acho que a gente, como instrumentista, né? As mulheres, a gente tá conquistando cada vez mais espaço no mercado. Mostrando que a gente tem nossa competência, né? Que a gente, sim, toca de igual pra igual. Que não tem isso. Porque a mulher toca menos. Sempre tem isso. Ah, o homem tem pegada, né? Não, vamos chamar o homem. O homem tem pegada. Eu vou pra tudo. Pra tocar baixo, pra tocar sanfone. E não é, assim. Eu conheço muitas mulheres que tocam muito melhor do que muitos homens por aí. Entende? Então, é pela questão ainda, né? Da coisa de tentar diminuir por ser mulher. Mas eu vejo que tá mudando. E eu fico feliz em fazer parte da história. Que massa. Você falou que você viu a Angélica ali, né? Você já tem um exemplo de Luiz Gonzaga, dos sanfoneiros. E você a viu tocando. Percebeu ali que isso é possível. E eu tenho certeza que muita mulher vê isso em você. Muita mulher te vê nessa posição. E isso é possível. Você é uma pessoa que afirma que isso é possível. E não é por nada. Porque você é fantástica. Não é o que você se propõe a fazer, né? E eu acho que você tá carregando uma bandeira muito legal. E que bom que tu sabe disso, né? Que as portas se abram cada vez mais pra esse mercado. E como você falou, o negócio tá mudando. O negócio tá mudando. Tá mudando. Tem que mudar mais. Tá mudando. E aí, Lu, tu já tem uma história na música. Como você falou, você tocou no clã, você fez muita coisa, tocou vários instrumentos. Mas aí, em 2013, você tem uma exposição um pouco maior, né? Você tava ali, você participou do The Voice Brasil. Você foi finalista do time de Carlinhos Brown. E acho que ali você apareceu pro Brasil como um todo. Tu considera que essa foi a tua primeira aparição, de fato, nacional? O que é que tu acha que o programa abriu pra você, assim, na tua carreira como um todo? The Voice, com certeza, né? Foi que, assim, me projetou mais longe. Tenho certeza. Eu já tocava com o clã uns 12 anos. A gente já tinha andado Brasil, já tinha ido pra fora. A gente foi pra Portugal, tocou na Alemanha. Fez festival lá, meu Deus, lá nos Cafundó, lá em cima, pelo mundo aí, no exterior. Mas depois do The Voice a coisa mudou, porque tem uma audiência muito grande, né? É um reality, é um reality musical. E aí, essa constância de estar, sei lá, são três, quatro meses. No caso do The Voice, era uma vez por semana, né? Hoje já passou-se duas vezes e tal. Mas imagina, uma vez por semana você tá na casa das pessoas, de milhares de pessoas, assim, né? E aí marcou muito. Aí o fato também de carregar sanfona, de cantar as músicas que eu cantava no meu repertório. Trouxe identidade forte e isso ajudou muito a marcar a minha passagem. Mas foi muito massa. Foi um divisor de águas, né? Foi bem difícil, assim, pra mim estar numa competição. Acho que foi um momento bem louco mesmo. Não sei se eu tenho estômago para passar por outra competição do tipo. Mas foi muito válida. Eu falo pra todo mundo, cara, vale a pena. Vai lá, nem que seja um dia. É sempre bacana mostrar teu trabalho, sabe? Na época, muita gente me julgou até. Ah, porque você não precisa disso. As pessoas falavam assim, você não precisa disso, você já tem um trabalho consolidado. Então tem essa coisa de se arriscar, né? Que às vezes a gente conquistou uma coisa. E, pelo menos eu, sempre gostei de querer conquistar mais, assim, sabe? E o The Voice foi isso. Muito legal, muito massa. Foi bem massa. Show de bola. Lu, aí depois desse teu caminho todo aí, né? Depois que você é exposta aí na TV, você recebe um convite pra uma minissérie, você participa de um musical. Em 2016 veio o velho Chico. E eu acho que você surpreendeu todo mundo com a atuação, com o papel de Luzia, né? Eu, assim, andei muito e conversei muito com as pessoas e eu não consegui ouvir nada mais ou menos negativo em relação à novela. Todo mundo falando super bem de você como atriz. Conta aí como é a tua história, como é que foi essa onda, qual é a tua relação com a atuação? Como é Lúcia como atriz? Como isso começou? Meu Deus, meu Deus! Brasil! Brasil tá lá, cara! Daniel, é o seguinte, eu também não sabia disso, tá? Mas veio um convite, assim, indo além, eu não era atriz e me chamaram, me deram essa oportunidade e aí foi o momento que eu descobri a atriz. Mas, realmente, eu nunca tenho feito teatro. Claro, a gente como músico na Paraíba de Sábado, a gente já tinha tido experiência, sei lá, acompanhando Paixão de Cristo, que a gente faz parte ali, né? Da parte musical, às vezes tem uma moderna, sabe? Alguns trabalhos como o de André, que, e agora o sobrenome dele me falta, André Moraes. Tá ligado? Sim, sim, sim. E aí, no trabalho de André, tinha... Compostor, ator. Exatamente, maravilhoso. Tinha esse lance de... era meio teatral também, então, tipo, ali foi a minha primeira experiência com, sei lá, música e teatro, mas muito cru, assim, não era... Eu era músico, tava... tava por trás, né, André, que tava no holofote ali, eu tava fazendo mais a parte musical. E aí, veio o convite, eu realmente não tinha essa paixão, mas eu acredito que a música me ajudou bastante e foi massa, foi um trabalho lindo. Eu cresci muito fazendo essa novela, Velho Cico, foi um trabalho que eu falo que eu amadureci uns cinco anos em um, assim, foi bem interessante, foi muito diverso. Tem muita gente, muita gente também que nunca tinha feito novela, mas era uma novela que tinha muitos artistas, né, diferentes. Tinha cantor, tinha gente do circo, tinha gente do teatro, porque era uma novela que valorizava muito a verdade das pessoas, embora as pessoas não tivessem estudado teatro, não sei o quê. Então, era bem verdadeira, visceral, aí foi muito massa. E depois dali, cara, é isso, me descobri atriz e foi muito massa começar com um papel bem representativo também, né, nordestino, assim, foi um papel que, é isso, eram minhas memórias familiares, sabe, as memórias da minha família toda. Eu acho que por isso que deu tão certo, mesmo se eu nunca tivesse estudado, porque era tipo, eu só fazia o que minha, que manhã faria, o que minha avó faria, tipo isso, aquela brabeza. Quer dizer que Luzia é uma mistura da família, de vó, de mãe, um pouquinho de Lúcia. É, das mulheres nordestinas, eu acredito muito, muito mesmo. Que massa, que massa. Mas Lu, pra gente, né, ser músico, pra você ser a musicista que você é, requer muita dedicação. E pra você atuar e trabalhar numa novela, também. Como é que é esse equilíbrio entre ser artista, musicista e ser atriz? Quando você tá no meio da novela, você tem que parar o que você tá fazendo, você tem que escolher, dá pra jogar com os dois ao mesmo tempo, como é que é esse equilíbrio? Ah, é um pouco trabalhoso, é um pouco trabalhoso, porque demanda muito tempo. Eu também, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, assim, aí eu sofro muito, né, eu não consigo também fazer tudo de qualquer jeito. Aí, atuar demanda muito tempo, principalmente se você pegar um trabalho longo, sei lá, pode ser uma novela, às vezes é um filme. Mas, enfim, demanda tempo, porque demanda preparação, você tem que emergir, tem que criar o personagem, blá, 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 blá. E criar um trabalho musical também, né, você sabe. Ah, você também é um artista multi, meu amor, você sabe. Então, a gente criar, a gente compor, a gente desenvolver, assim, preparar show, né, tudo isso demanda tempo. Aí eu vou me dividindo, porque hoje eu não quero largar nenhum, nem outro. Então, é por épocas e também eu procuro muito escolher uns trabalhos que, sei lá, façam sentido pra mim. Porque se eu começar a pegar vários trabalhos, principalmente como atriz, eu nem vou fazer que preste, porque, né, não sei se eu vou conseguir me dedicar tanto. E aí eu vou terminar deixando a música de lado. Então, hoje eu pego trabalhos que eu me identifico muito, assim, que tem coisas que eu quero falar com a personagem, principalmente. E vão me virando, vão me virando. Pô, muito legal. Eu imagino quantos convites você deve receber, né? Sendo a música que você é, e atuando, e fazendo tanta coisa como você faz. E aí, já quero falar sobre outra coisa, que deve ter sido um desses convites que você recebeu aí, né? Que é... Que foi o Só Toca Top. Você também foi apresentado, foi convidado pra apresentar um programa, junto lá com o Wesley. E eu acho que talvez as pessoas tenham a ilusão de que, como você já lida com o palco, com o público, é uma coisa muito fácil, né? Mas cada... Eu acredito que cada posição dessa que tu ocupou tem um desafio diferente. Acho que o ponto ali, quando tu apresentou um programa é diferente. A comunicação... Qual foi o desafio de trabalhar como apresentadora? Tu já conhecia o Wesley, tu conheceu ali. Conta aí, como é que foi essa tua missão? Olha, Daniel, hein? Ele estudou... Gente, ele estudou tudo aqui sobre a vida de Luciado. Luciado... Eu te acompanho, né, mulher? Tu é doido, né? O que se alimenta hoje? Então, né? Eu já acompanho essa história desde o Fusquinha. Ei, pode crer, ainda tá aqui o bichinho. Eita, massa. Todo projeto é único. Eu encaro assim. Então, foi difícil. Tem outra dinâmica. Eu achei que é muito rápido. Você tem que pensar muito rápido. Porque tem que ter P subindo. Eu não conhecia o Wesley assim. A gente nunca tinha feito nada. A gente conhecia ele, sei lá, pelos palcos da vida. A gente se cruzou e tal. E que bom que ele é um cara muito legal. Foi muito generoso. Foi massa. Deu tudo certo. Mas foi difícil, né? A gente tinha que ter um entrosamento no palco. A gente tinha que acompanhar um TP. A gente tinha que estudar, sabe? O que a gente tava falando. A vida dos artistas, né? Até porque a gente tem que saber quem vai estar lá. Então, é uma demanda grande também, sabe? E era um programa que tinha público também. A gente também tinha que reagir com o público. Eu achei uma experiência muito massa. É muito louca. Porque é um 360 e às vezes a gente cantava também. Você tinha que pensar muito rápido. E às vezes tinha que improvisar. Tinha coisa que fugia do TP também. Tinha coisa que acontecia ali na hora. Eu acho que é uma experiência bem massa pra pessoa como artista passar, assim. Porque você tem que desenvolver uma percepção rápida e de improviso também, muito grande. Aí foi outra experiência bacana, mas não foi fácil não, viu? Mas tu faria de novo? Faria. Eu gostei. Eu gostei bastante. Eu achei divertido. Apesar de ficar com aquela adrenalina, aquele medo, assim, pra tudo dar certo. Achei muito massa a energia, assim. Era massa o público também, que eles participavam, valendo. É muito massa. Eu faria de novo. Que massa. Que massa. E de tudo isso que tu faz, né, Lu? Tu toca, tu é musicista, tu toca com muita gente. Quem te acompanha faz tempo, já te viu em banda de choro, já te viu tocando forró, reggae, né? Você já participou de banda baile, tocou com o seu Valença, tocou. Tem uma história linda com o Clã Brasil, né? E agora tu tem o teu trabalho autoral, que é essa independência de fazer por caminhos antigos, por essa história que você tem, e também brindando aqui as coisas mais modernas, músicas eletrônicas. Como é que tu equilibra isso no teu trabalho? Essa luce mais raiz, mais forró, mais tradicional, com essas coisas que estão acontecendo, com artistas novos, com música eletrônica, como é que é isso pra tu? É uma construção. Eu acho que eu vim construindo nesse tempo, me reinventando, procurando também, procurando que som era esse que eu queria fazer sozinha. Eu não tinha isso muito definido na minha cabeça depois que eu terminei com o Clã Brasil e tal. Então eu sigo construindo muita coisa, mas foi um processo grande, continua sendo. E aí um processo de amadurecimento bizarro, musicalmente falando, pessoalmente falando. Mas é entender que toda bagagem que eu tenho é muito importante, porque até hoje, de alguma forma, ela norteia meus trabalhos. mas ela não me prende mais. Não é que ela não me prenda, mas ela não limita, sabe, o que eu devo fazer. Pelo contrário, é isso. Eu acho que são muitas ferramentas para fazer muita coisa diferente. Tudo que eu vivi, cara, hoje eu vejo como foi importante toda essa bagagem, todas as experiências, porque as experiências contam muito. Muitas vezes, mais do que a universidade, que também foi uma puta experiência para mim, que eu aprendi muito, de estar ali, de estar estudando, de ter uma professora como Daniela Gramani também, que me abriu muito a cabeça. Foi um período bem massa, mas eu acho que todas as vivências ajudam a ser quem eu sou hoje, sim. E também posso me possibilitar fazer mais coisas. Então, eu não fico me limitando, sabe, eu já fiz tanta coisa aí diferente. Se você for no meu canal do YouTube, você fica, caraca, que louca. Quem é essa louca aí? Que tem de um tudo, assim, tem várias histórias. Tu fez tanta coisa que eu te conheço há muito tempo, mas claro que para a gente trocar essa ideia, eu fui pesquisar da tua vida mais ainda e eu continuo achando mais material, mais coisa. Aí tem uma música que eu ouvi, essa que eu não ouvi, já é outra história. Aí eu gosto de ouvir do show tem aquilo, assim, é muita música. E aí a gente vê várias facetas, né, suas. Sim. Vai ver um show tradicional de forró, você com a sanfona e aí você vai dançando uma coisa mais sensual. Essa forma como tu desenha a tua carreira é muito interessante. Você beija vários públicos, mas tu já sofreu alguma coisa negativa em relação a isso de alguém que esperava que você fecesse um trabalho de certa forma e você quis ir por outro lado, buscando essa independência e isso já pesou na opinião da galera. Você sente isso? Como é que tu lida com essa resposta às vezes crítica do público? É porque eu sou muito imprevisível, né, então eu acho que isso pode muitas vezes chocar as pessoas ou desagradar. Acho que as pessoas elas esperam que você siga num caminho, que elas possam saber o que você vai fazer é a minha sensação. Todo mundo sabe o que é melhor pra você, mas eu sou muito imprevisível e isso pode ter desagradado, assim, então, imprevisível porque eu gosto de criar, eu gosto de testar coisa, eu gosto de fazer coisa diferente. Como eu passei uma grande parte da minha vida com o trabalho com a minha família, fazendo forró, que pra mim foi muito importante, né, inclusive eu sou forrozeira, eu toco forró sempre, né, porque eu acho que é uma escola muito grande também, mas talvez as pessoas estivessem na cabeça que eu ia seguir a mesma sonoridade do Clã Brasil, de repente, quando eu migrei pra carreira solo e aí eu tive necessidade de fazer outras coisas que eu queria e esse período de adaptação na cabeça das pessoas foi meio confuso e não, volta pra cá, vai pra lá, o que você está fazendo? Aí eu acho que agora as pessoas estão, ou elas estão cansando ou elas estão entendendo. Se não, para, deixa ela ir que ela está fazendo as coisas dela e aí é isso. e está dando certo, está dando certo, o trabalho está super bonito, né, eu acho que tem esse, se teve algum tipo de resposta dessa, foi nessa transição que está muito conectado à imagem, que você está experimentando, tudo que você faz é muito bonito e falando em trabalho novo, falando em coisas que você vem fazendo, eu achei essa estratégia fantástica, né, a gente antigamente gravava álbuns completos, às vezes é P's e aí entrou na fase do single, do clipe solto, a gente vai soltando, vai criando conteúdo, mas o trabalho maior é muito interessante e essa estratégia de soltando singles, para isso se tornar um EP que você está fazendo no EP novo, que é o Avisa, eu achei fantástico e vai sair aí no São João, né, o EP completo para a gente ouvir, que brinda as canções do Fala Mansa, dessa forma que eu acredito, assim, falando do forró antigo, brindando uma obra muito bonita do Fala Mansa, mas com coisas modernas, conta aí um pouquinho desse EP, por que Fala Mansa, que portas o Fala Mansa abriu para o forró, como é que você enxerga a carreira da rapaziada, fala aí do EP, Avisa para nós. No início ia ser um EP, aí terminou virando um álbum, né, porque já tem sete canções aqui, e aí, é, eu vejo que hoje não tem muita regra, né, Dani, assim, eu amo álbum, eu acho que álbum é tão massa, né, conta história, assim, e a gente vive numa época que as músicas são feitas de uma forma muito rápida e muitas vezes tão efêmeras, assim, né, uma coisa, sabe, meio descartável também, isso me incomoda às vezes, essa história do single, e ao mesmo tempo eu gosto, porque te permite fazer tanta coisa diferente em curtos espaços de tempo, assim, se reinventar, ir jogando material para o público, então é uma confusão na minha cabeça, e aí a gente ia fazer só um EP mesmo, aí eu, ai, cara, eu falo a moça que tem muitas músicas, é difícil escolher, né, e aí terminou virando um álbum, um álbum bonito, porque realmente está chegando perto da época junina, eu disse, ah, quero fazer alguma coisa, ah, quero fazer uma coisa diferente, e aí eu quis unir essa sonoridade que já é nossa, do Nordeste, com um grupo que nasceu no Sudeste, mas que toca forró, é um grupo de forró, né, com letras incríveis, você conhece Tato, é seu parceiro também, que é uma pessoa maravilhosa, e o grupo é muito massa, eles têm um trabalho muito sólido, de anos, né, a mesma sonoridade, eles escolheram ter a mesma sonoridade, o mesmo estilo, com a mensagem positiva, né, eu acho que o Falamanta tem muito isso, e é um grupo que marcou uma geração, inclusive a minha, a nossa, e aí foi, foi, eu assim, eu acho que foi uma sacada muito massa, assim, eu fiquei muito feliz, caraca, vai dar muito bom isso, porque eu gosto muito das canções, cara, o Falamanta é um baú de canções lindas, lindas, de mensagens, e de forró também, aí eu disse, cara, vou dar uma pirada aqui, aí bota os meus arranjos, e aí se transformou nesse álbum, tem uma música inédita também, com o Tato também, que foi muito massa, a gente fez remotamente, mas nasceu muito rápido, assim, foi super rápido, porque, cara, deu liga, deu liga, e aí a gente está super feliz com tudo, assim, é mais um trabalho que eu boto aí, a gente já está fazendo mais música, essa quarentena serviu para compor, fazer mais ainda, estou fazendo muita música, e até o final do ano tem mais coisa aí, e tome música, é isso, enquanto a gente pode ir para o palco, a gente vai fazendo música, é bom para mim, é bom para a gente. É isso aí, tem que se reinventar, né Lu, tem que se reinventar, fazer a distância, compor como dá, gravar clipe como dá, Tato foi o nosso último entrevistado aqui, e ele contou dessa necessidade de criar um material, porque tem muitos fãs durante quase 23 anos de banda, mas que não dá para fazer em padrões normais, então tem adaptação, tem um clipe que seria de um jeito, mas eles fizeram em chroma key, né, e como você falou, é um cara fantástico, as músicas são lindas, eu escutei os dois singles que você já lançou, que começou com Aviso, com o nome do álbum, achei a coisa mais linda, vai mostrar a música de outra forma, parabéns pelo trabalho, já estou ansioso para ouvir o seu João dançando forrozinho. E aí Lu, tem que ser, tem que ser, junho está chegando. É isso aí. você é inquieta, você é um artista pegando fogo, está falando em música nova, e aí, o que a gente espera de Lucy no São João? Vai ter live? Vai ter o quê? Vai ter o quê? Conta aí. A gente está tentando armar aí umas lives, que é a forma que a gente tem para se apresentar, para se conectar e manter esse elo com o nosso público maravilhoso. Então acredito que vai ter live e até lá o álbum também já vai estar todo na rua, na íntegra, acho que vai ter algum conteúdo aí, visual bacana, e aí a gente vai fazendo para cantar mais um ano em São João, e essa festa faz parte da minha vida, da sua, de todo mundo. Então é uma forma também da gente matar a saudade, trazendo música, tem música para dançar, para escutar, para morrer de saudade, para ficar dançando feito doido em casa, e por aí vai. Você falou dessa coisa da pandemia, como se viu para fazer música, para fazer outras canções, eu não sei se você tem essa percepção, mas até as músicas mais lentas as pessoas estão ouvindo mais, porque mudou o cenário do show, não é sempre no show bebendo, mas tem um lugar ali de voz de violão, de voz de sanfona, de músicas mais intimistas, você vem produzindo também vários vídeos de outras formas, e como é que foi a tua produção até agora na pandemia? Como é que tu tem se virado para manter a sanidade e a criatividade? Eu acho que produzir me deixa santo, me deixa feliz, me deixa bem comigo, porque eu desago ali nas músicas, muita coisa que eu estou pensando e tal, e eu acho que música tem um papel bem importante nesse momento para todo mundo, é o que você falou, as pessoas estão precisando de mensagens, elas precisam, música tem um poder muito forte, de transformar a vida, a gente conhece várias pessoas que falam, cara, a tua música mudou a minha vida, cara, mensagens, sabe, então, é uma coisa poderosa, e aí eu sigo compondo, tento me cuidar como posso, sempre me movimentando, fazendo exercício em casa, comprei boneco, tudo, assim, eu acho que é um momento muito complicado, muito delicado mesmo para todo mundo, é muito novo, quando que a gente imaginou que a gente ia viver uma pandemia, meu Deus, nem no sonho mais distante, eu imaginei que eu ia passar por uma pandemia, e aí a gente teve que se adaptar, então, eu estou tentando cuidar muito da minha cabeça, e eu acho que a música não deixa de ser uma terapia, né, para a gente. Sempre, sempre. Eu queria te agradecer, Lu, por continuar aceitando os meus convites mais loucos, para quem não sabe, você não gravou a música junto, que é o Batom Vermelho. Batom Vermelho, toda assanhada, bebe azar, perturbe maltrada, não tem apego, não tem apego, gosta de farra, chega sem jogar, amante não faz. Eu estou sempre a perra, porque eu acho ela uma mulher fantástica, super talentosa, tudo que ela coloca a mão, dá certo e mais. Eu desejo um monte de coisas boas nessa pandemia, depois da pandemia, boa sorte no álbum, vou ficar acompanhando, um cheiro no teu coração, muito obrigado por tudo. Valeu, Daniel, você está arrasando aí, no seu programa, eu que lhe agradeço o convite, e obrigada por existir, entendeu? Estou aqui, é um prazer falar com você, e a gente vai te falando, um beijo, tudo de bom, se cuide aí, e vamos fazer outra música, né? Já está bom, já está na hora. Vamos embora, já inspirou o nosso tempo. já inspirou, já foi, tá bom, beijo. Valeu, Lu, valeu, cheirão, massa. Tudo leve, tudo leve, me leve, tudo leve, tudo leve,